Olá, segundo ano, como estão? Vamos lá para mais uma atividade bem divertida, uma aula bem legal. Bom, e agora eu quero ver vocês adivinharem qual vai ser o tema da aula de hoje, da nossa aula de linguagens. E aí, adivinharam? Isso mesmo, a nossa aula de hoje vai ser sobre as adivinhas. Muito legal, né? Vamos lá? Então, agora vamos lá adivinhar todos nós o que é o que é. Gente, vamos lá. Quando falamos em adivinha, a primeira expressão que vem assim na nossa mente, a primeira coisa que a gente lembra, né? É o que é o que é. Tanto que as adivinhas muitas vezes elas são chamadas, né? Vamos brincar de o que é o que é, não é verdade? Então, o que é o que é é a expressão mais marcante das adivinhas. Então, vamos lá? Vamos brincar, então, né? Quero ver o segundo ano me responder. Olha lá. O que é o que é? Tem coroa e não é rei, tem escama e não é peixe. Eu quero ver em dez segundos o segundo ano me dizer o que é o que é. Tem coroa e não é rei, tem escama e não é peixe. Vamos lá? Tô contando o tempo aqui. Muito bem, segundo ano. Acertou quem falou que é abacaxi. Vamos lá para outro? O que é o que é? Que cai em pé e corre deitado. Ih, quero ver. Quero ver quem vai acertar. Vamos lá, segundo ano. Cinco segundos agora, que esse é muito fácil e vocês são inteligentes. Muito bem, acertou quem falou que é a chuva. E tem lógica, né? A chuva cai em pé e depois ela corre deitada. Muito bem. Mais uma, para a gente brincar mais um pouquinho. Bora lá. O que é o que é? O que é a esfera? Disse para o cubo. Vamos lá? Três segundos agora. Muito bem, segundo ano. Acertou quem falou que foi? Deixe de ser quadrado. Porque olha lá o formato do cubo. Muito bem, segundo ano. Olha lá. A gente já brincou um pouquinho aqui com as adivinhas, né? As adivinhas são frases muito legais, né? Eu vejo muito as crianças brincando com as adivinhas, brincando de o que é o que é. Mas eu queria saber de vocês. Vocês sabem qual é a função da adivinha? Então, a adivinha, ela tem como função, primeiro, divertir, porque geralmente as respostas das adivinhas são respostas até óbvias, fáceis, mas às vezes as pessoas não conseguem pensar. Não é verdade? É a mesma coisa de eu perguntar aqui para vocês. O que é o que é? O que é que o tomate foi fazer no banco? E aí a gente fica pensando que é uma coisa super difícil. É quando a pessoa dá a resposta, é o quê? Foi tirar o extrato. Então, a graça da adivinha é justamente essa. É por isso que ela é uma brincadeira e também é um texto muito engraçado. Engraçado. Por quê? Quando a gente pensa que é uma coisa super difícil, na verdade a resposta é muito fácil. Não é verdade? Além disso, né? Além do entretenimento, da gente achar engraçado, da gente se divertir com as adivinhas, ela tem uma outra função, que é levar a pessoa que está sendo desafiada a resolver um enigma. Porque essa pergunta é um enigma, na verdade, quem está perguntando quer que a pessoa dê um jeito ali de descobrir qual é a resposta. Não é verdade? Então, quais são as funções para descobrir um enigma e também divertir, né? Que a gente pode usar também para estar ali brincando, fazendo batalha de adivinha. E aí a gente se diverte muito, né? Olha lá, desafiar, responder um enigma e também divertir. E aí, como já foi dito lá no iniciozinho da aula, a adivinha, ela tem uma característica muito marcante. Qual é essa característica? É a presença dessa pergunta, o que é, o que é. Toda vez que nós vamos ler um adivinha, falar um adivinha para alguém, nós falamos essa expressão primeiro. Essa expressão faz parte da escrita da adivinha. Observem ao longo da aula, que todas as adivinhas que forem aparecendo aí na tela de vocês, vai aparecer primeiro na frente. Ó, o que é, o que é. Não é assim? O que é, o que é. Que cai em pé e corre deitado. O que é, o que é. Que tem coroa e não é rei. Tem escame e não é peixe. Então, todas as adivinhas têm na frente essa expressão, o que é, o que é. Certo? E outra coisa, vamos lá? Toda adivinha é uma pergunta. Já observaram isso também? Todas as adivinhas, elas são uma pergunta. Por isso que nós fazemos essa pergunta para uma pessoa e essa pessoa vai nos dar a resposta. Então, eu pergunto, o que é, o que é. Que cai em pé e corre deitado. E aí a pessoa precisa responder. Quando eu lanço, né, quando eu faço essa pergunta para alguém, quando eu leio uma adivinha para alguém, eu estou querendo que ela me dê uma resposta. Se eu quero que ela me dê uma resposta, então é uma pergunta. Não é verdade? E aí? Como é uma pergunta, a adivinha tem uma pontuação. Que é uma pontuação que é específica dela, que é usada para a pergunta. Certo? Então, toda adivinha vai vir no final com um ponto de interrogação. O que é o ponto de interrogação? É esse ponto azul. Está vendo que está aparecendo agora na sua tela? Que indica a pergunta. Toda vez que aparecer uma frase com essa pontuação no final, eu estou fazendo uma pergunta. Entenderam o segundo ano? Então, já sabem, eu sei que o segundo ano é muito sabido. E não vai mais esquecer isso. Que toda vez que aparecer esse pontinho de interrogação lá no final, é uma pergunta. Certo? E que toda adivinha sempre vai ter um ponto de interrogação, porque ela também é uma pergunta. Agora, pró, como é que eu vou falar essa adivinha para alguém? Eu posso ler, pró, adivinha assim de qualquer jeito? Ou é do jeito que eu quero? É do jeito que a senhora quer? Não. Toda vez que nós vamos conversar com alguém, e que nós vamos ler texto, nós precisamos respeitar todos os sinais de pontuação daquele texto. Então, nós temos que pensar. A adivinha também tem um sinal de pontuação. Que sinal é esse, pró? É a interrogação, que indica pergunta. Então, quando eu vou ler a adivinha, eu preciso ler perguntando, direcionando uma pergunta para alguém. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui, que eu sei que o segundo ano vai entender. Olha só. Tem lá, adivinha, lá do abacaxi? O que é, o que é? Que tem coroa e não é rei. Tem escama e não é peixe. Então, eu não posso simplesmente falar, o que é, o que é, que tem coroa. Então, a gente precisa respeitar essa pontuação. A gente precisa ler com a pontuação, para que a pessoa entenda que é uma pergunta. Olha a diferença. O que é, o que é? Que tem coroa e não é rei. Tem escama e não é peixe. Certo? Então, eu preciso falar, usar a minha voz de uma maneira que a pessoa entenda que eu estou fazendo uma pergunta. Olha lá, como realizar as perguntas, sempre respeitando a pontuação. Olha lá uma frase com um sinal de interrogação no final. Olha lá, como realizar as perguntas. Olha como a pró colocou a voz. Eu não li de qualquer jeito, ó. Como realizar as perguntas. Não, eu leio, observando que tem um sinal ali atrás que indica uma pergunta. E aí, eu já vou perguntando, ó. Como realizar as perguntas. A mesma coisa vocês vão fazer nas adivinhas. Tá bom? O que é, o que é? Que tem coroa e não é rei. Tem escama e não é peixe. Não é difícil, né? Segundo ano. Pró. E com relação às rimas, as adivinhas, né? Geralmente, elas vêm com... Elas vêm com rimas. Nem todas vêm com rimas, mas algumas vêm. Olha lá um exemplo. O que é, o que é? Sou surdo e mudo, mas conto tudo. O que será? Vamos ver primeiro. O que será, turma? O que é, o que é? Sou surdo e mudo, mas conto tudo. Olha só. É o livro. Agora, eu quero que vocês observem as palavrinhas que eu passei um tracinho embaixo. Olha. Surdo, mudo e tudo. Por que eu passei o tracinho? Para vocês perceberem que essas palavrinhas rimam. Ô, Pró. E o que é rimar? Que eu ainda não entendi. Rimar é ter um som parecido. Observe quando eu falar, ó. Surdo, mudo, tudo. Essas três palavrinhas, que são as três que eu passei o tracinho ali embaixo, o som das três palavrinhas é muito parecido. Então, eu digo que essas palavrinhas rimam. E aí, nas adivinhas, vocês podem encontrar, né, rimas dentro dessas adivinhas. Ou seja, palavrinhas que têm um som parecido. Certo? Outra, ó. O que é o que é? Que tem cabeça e tem dente, mas não é bicho e não é gente. O que será? Vamos ver? É o alho. De novo, ó. Duas palavrinhas ali. Dente e gente. As duas palavrinhas estão rimando. Ou seja, tem um som parecido. Pró, quando é que eu posso brincar com as adivinhas? Turma, a adivinha é um texto que faz parte do nosso folclore. Certo? Nós comemoramos o nosso folclore agora no mês de agosto. Mas isso não significa dizer que eu só posso brincar com as adivinhas no mês de agosto. Na verdade, as adivinhas são textos que são textos muito engraçados, que nos divertem, que vocês podem brincar quando vocês quiserem. Então, vocês podem brincar na escola, vocês podem brincar em casa, certo? Vocês podem brincar com os coleguinhas. Não tem problema nenhum. Anota lá no caderno e faz uma batalha de adivinha. Tá certo? Então, vamos lá brincar? Olha só. Observa que já apareceu uma imagem ali. O que será que vem aí agora? O que é o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. O que será que passa aí diante do sol e não faz sombra? O que é que vocês acham, segundo ano? Vamos ver? É o vento. É verdade. O vento passa aí na frente do sol e ele não faz sombra, né? Agora, nós vamos fazer uma brincadeira bem legal com os adivinhos. Vamos lá? Vamos lá. Segundo ano, agora, nós vamos brincar um pouco, olha, de adivinhas infantis, palavras cruzadas. Vamos lá? Pró, como é que eu brinco de palavras cruzadas com adivinhas? Bora lá? Nós clicamos, você vai escolher onde você vai querer tentar descobrir uma palavra e aí, ó, você clicou, vai aparecer a pergunta, ó. O que é o que é, segundo ano? Tem coroa, mas não é rei. Tem escama, mas não é peixe. Nós já vimos que é o que? O abacaxi. E aí eu escrevo aqui, abacaxi. Certo? Bora lá? Vamos nessa aqui. O que é, o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e não é gente. E aí, segundo ano, quem lembra? Esse também nós já vimos. Bora lá? É o alho. Então, vamos lá? Vamos nessa daqui agora. O que é, o que é? Que cai em pé e corre deitado. E aí, segundo ano, quem lembra o que é? Que cai em pé e corre deitado? A chuva. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. O que é, o que é? Que passa diante do sol e não faz sombra? Quem lembra o segundo ano? É o vento. Vamos lá. Completar. O que é, o que é? Que é feito para andar e não anda? Essa nós não vimos ainda, né? É a rua. A rua é feita para andar, só que ela não anda. E aqui, ó. O que é, o que é? Que atravessa o rio e não se molha, não molha. O que será? O que é que atravessa o rio e não se molha? Ó. A ponte. Vamos lá? E aí, minhas respostas, olha. Estão todas corretas. Você pode pedir aqui para exibir as respostas, ó. Ele está mostrando aqui que está tudo certinho. Segundo ano. Agora nós vamos, depois da... Do nosso... Da nossa palavra cruzada. Vamos ver aqui outro jogo, ó. Eu só troquei aqui do lado. E aí eu vou pegar aqui. Esse é o abra caixa. Também com o tema das adivinhas. Vamos lá? Ó. Você clica aqui. Agora aqui. Olha lá a pergunta. O que é, o que é? É feita para andar e não anda. E aqui as opções. É o vento? A ponte? A rua? Ou o alho? E aí vamos clicar em cima da resposta, ó. A rua. Mais uma caixa. O que é, o que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho nem é gente. É o alho, a ponte, a chuva ou a rua? O alho. Vamos lá. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado. Alho, rua, chuva ou ponte? A chuva. Número 4. O que é, o que é? Tem coroa e não é rei. Tem escame e não é peixe. Chuva, abacaxi, vento ou rua? O abacaxi. E aqui, número 5. Vamos lá? O que é, o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. Rua, chuva, alho ou vento? O vento. E aí, pessoal, fica atento que vocês têm um tempinho, ó. 30 segundos para responder. Certo? Se o tempo acabar e você não responder, vai perder. Ó. O que é, o que é? Que atravessa o rio e não se molha. É a rua, o alho, o vento ou a ponte? A ponte. E agora, eu quero mostrar para vocês esse aqui que é muito legal. Ó. Perseguição do labirinto. Perseguição do labirinto. Troquei o formato aqui também com adivinhas. Vamos lá? Esse aqui, vocês vão usar o teclado do seu computador. Certo? Vou usar as setas. Qual é o objetivo pró? Vocês estão vendo a adivinha aparecendo na tela? Meu personagem é esse vermelhinho, ó. O que é, o que é? Que é atravessa o rio e não se molha. E aí, tem as palavrinhas dentro das caixas. Eu preciso levar meu personagem para essa resposta correta. Só que eu não posso deixar esses aqui, os azuis, encostarem no meu personagem. Então, o que é que atravessa o rio e não se molha? Nós sabemos que é a ponte. Então, vamos lá tentar levar meu personagem até a palavrinha ponte. Sem deixar os outros aqui, ó, encostarem nele. Aí, a gente tem que ter cuidado. Daqui já está vindo. Vamos ver se a gente consegue aqui rapidinho. Eita. Ó. Ó. Agora é só. Ó, acertamos a primeira. A segunda adivinha. Vamos lá? O que é, o que é? Passa diante do sol e não faz sombra. Nós já sabemos que é o vento. Vamos tentar chegar lá na palavrinha vento. A palavrinha vento está aqui em cima, né? Vamos lá? Ó, tem que ter cuidado que tem um personagem aqui. Senão, ele pega a gente aqui, ó. E aí, a gente perde o jogo. Ó, conseguimos. Foi mais rápido. Bora lá? Mais um adivinha rapidinho. O que é, o que é? Tem cabeça, tem dente. Não é bicho, não é gente. Já sabemos que é o alho. Aí, o alho está lá em cima. Ó, observe que agora aumentou o número de personagens. Tentando em seguida a gente conseguir, ó. Aí, a gente tem que ser cada vez mais rápido. Porque vai aumentando também o número de personagens, ó. O que é, o que é? É feita para andar e não anda. É a rua. Agora, já são quatro, né? Eram dois, três. Agora, já temos quatro personagens aqui. E aí, a gente tem que tentar fugir. Vamos lá? E entrar aqui. Ó, conseguimos. Número quatro. O que é, o que é? Tem coroa e não é rei. Tem escame e não é peixe. Já sabemos que é o abacaxi. Vamos lá achar a palavrinha abacaxi. Eita, ó. Pronto. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Conseguimos. A número cinco. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado. Sabemos que é a chuva. A chuva está aqui embaixo. Então, vamos lá? Vamos lá. E terminou. Olha lá. Conseguimos. Acertamos todas. Agora, ó, vocês podem pedir para começar de novo. Se quiser jogar mais uma vez. Para exibir as respostas e até a tabela de classificação. Você pode pedir para um coleguinha jogar junto com você. Para ver quem acertou mais ou quem fez em menos tempo. E aqui vocês também podem pedir para exibir a resposta. Porque se errar alguma, você pode ver aqui qual era a resposta correta. Olha lá, ele exibindo. Está vendo? Então, gente. É muito divertido brincar com adivinhas. Certo? Segundo ano. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau.